coisa boa na igreja de Deus, aleluia, vamos ouvir mais, aleluia, preparou o teu coração, glória seja dada ao nome de Jesus, meu pastor Marcos Garcia, glória a Deus, estará apresentando o pregador da noite, glória a Jesus. Meus irmãos, convido a todos para se colocar sobre os vossos pés, eu quero aqui pedir a compreensão da igreja, que durante a pregação eu vou estar me retirando, indo a uma outra congregação, um irmão fez aniversário hoje, e ele pediu como presente para mim estar lá no final, para estar orando por ele, eu não poderia negar esse pedido a ele, mas eu quero aqui, venha para cá, irmãos, veja se vocês concordam ou não concordam comigo, nem Moisés usou um negócio desse aqui, mano, aliás, nem Salomão em toda a sua glória, negócio chique, para quem não sabe, esse aqui é muito amigo do meu menino, ele dava uns conselhos que eu não vou nem falar aqui, irmão, os conselhos que ele dava para o meu menino, mas é o irmão que Deus nos deu, conheceu ali na soledade, foi uma benção de Deus, enquanto eu estive ali, eu tenho certeza que vai continuar sendo uma benção, para quem não sabe, ele é irmão de qual pastor, irmão, quase ninguém sabe, né, pastor João Paulo, para quem não sabe, o exibito Moisés é irmão do pastor João Paulo, mas é, pastor João Paulo, para você ouvir ele, você tem que estar com o dicionário, né, ele fala umas palavras difíceis, aqui, você pode ficar mais tranquilo, vamos estar orando, a Bíblia diz assim, ó, Atos 10, 33, logo mandei chamar-te, bem fizeste vir, agora estamos todos aqui, diante de Deus, para ouvir tudo quanto Deus te entregou e vai passar para nós nesta noite, bondoso, eterno e soberano Pai, eu te louvo, meu Deus, pelo fônico de vida, e quero desta feita, Pai, apresentar o teu servo, meu Deus, ó Senhor, tome as tuas mãos, ó Pai, eu sei que por onde ele tem passado, o Senhor tem feito coisas grandes, ó Pai, e nesta noite não vai ser diferente, use ele como instrumento em tuas mãos, ó Pai, que teu nome seja glorificado, ó Pai, como eu sempre peço, meu Deus, que nós, como ser humano, diminua, que o Senhor cresça e que teu nome seja exaltado e glorificado nesta noite, por isso, Pai, te louvamos e sabemos, meu Deus, que o Senhor nesta noite não vai falar o que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer bradar nesta noite, por isso, te louvo, te engrandeço e te exalto, amém. Meus amados, a paz do Senhor Jesus, abraçou a Bíblia, livro de Êxodo, Êxodo, capítulo de número 25, versículos 10 e 11. Quantos irmãos procuram? Desde já, eu quero agradecer ao nosso Deus, por mais essa oportunidade, que assim Ele me concede de poder estar aqui nesta noite para trazer algo da parte dEle para os nossos corações. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, Marcos Garcia, também a sua esposa, a nossa irmã Tati, toda a sua família. Foi nosso pastor ali no setor de número 2. E o pastor Marcos Garcia, eu tenho um grande carinho e admiração por ele, pela família dele, e eu tenho certeza que essa igreja, esse setor, está em boas mãos. São poucas pessoas que têm esse desejo e esse comprometimento que o pastor Marcos Garcia, ele tem com a palavra, com a igreja, e isso é louvável da parte do nosso Deus. Então, sou grato e confesso que quando eu vi ele entrando por aqui, eu já estava nervoso, aí eu fiquei mais nervoso ainda. Mas ele, ele disse que ele não vai continuar aqui na mensagem, então eu já estou começando a ficar um pouco mais calmo. Glória a Jesus. Louva a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pela vida do pastor, dirigente dessa igreja, os coordenadores, pelo convite. Louva a Deus também pela vida do pastor Roque, que foi o instrumento pelo qual o convite chegou até nós. Que Deus continue abençoando ele e toda a família dele. em nome de Jesus Cristo. Vamos ler aqui êxodo, capítulo de número 25, versículo 10 e 11, que diz assim, Também farão uma arca de madeira de cetim. Seu comprimento será de dois côvados e meio, e a sua largura de um côvado e meio, e de um côvado e meio a sua altura. E cobrirás de ouro puro por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela quatro argolas de ouro, e as porás nos quatro cantos dela, duas argolas no lado dela, e duas argolas no outro lado dela. e farás vara de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro. Amém. Somente até aqui. Podem sentar. Glória a Jesus. Com petos e paus e paus que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, para mim é bem difícil. Sempre eu fico naquela ansiedade, porque eu sei que existe uma responsabilidade muito grande em trazer algo da parte de Deus para o coração da igreja. A Bíblia tem 66 livros, mas as vezes você fica folheando livro por livro, capítulo por capítulo, e na dúvida, o que é que eu irei trazer para a igreja? O que é que eu irei ministrar? Porque se for para nós ministrarmos algo que nós queremos, é fácil. Basta você abrir a Bíblia, escolher um tema, escolher um texto e pregar. Mas muitas vezes aquilo que nós queremos escolher, que nós queremos ministrar, não é aquilo que Deus está querendo falar com a igreja. Não é aquilo que a igreja está precisando ouvir. Então, aquele que prega a palavra sabe que existe essa responsabilidade. Então, nesta noite, o Senhor colocou esta palavra no meu coração e gostaria também de agradecer o cantor Elias. Nós congregamos junto ali na Pousa da Verde. É uma bênção. Que Deus abençoe ele. Deus colocou esta palavra no meu coração sobre a construção de uma arca feita com madeira de cetim. Em algumas outras traduções você vai encontrar que a madeira era a madeira de acássia. Porque tanto faz você chamar de madeira de acássia como a madeira de cetim. E essa foi uma escolha de Deus. Aqui é o próprio Deus que está falando com Moisés. É Deus que está ordenando. Essa é a escolha de Deus. Deus disse, olha, eu preciso que você construa uma arca. mas a madeira que você vai utilizar é a madeira de acássia. E às vezes nós paramos para pensar, mas por que Deus ele resolveu escolher justamente a madeira de acássia? A acássia, ela é uma árvore oriunda do deserto. Mas ela, a acássia é aquele tipo de árvore que quando nós, seres humanos que costumamos a julgar as coisas pela sua aparência. Por quê? Porque nós não temos o tom de olhar para dentro. Nós só conseguimos enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos da nossa visão e muitas vezes de uma visão limitada. Por exemplo, aqui eu estava fechando os olhos tentando enxergar que horas era lá naquele relógio e confesso para vocês que eu não consegui. Por quê? Porque existe essa limitação. Agora imagine que o Deus a quem nós servimos é um Deus que tem os seus olhos como chamas de fogo. É um Deus que quando ele olha dos altos céus para a terra não tem aonde o homem e a mulher possam se esconder da visão de Deus. Então Deus, quando ele faz uma escolha, ainda que eu e você com a nossa visão limitada achamos muitas vezes que a escolha de Deus está errada, que a escolha de Deus deveria ser outra, deveria ser algo mais bonito, deveria ser algo mais atraente. Deus, ele continua certo nas suas escolhas, ele nunca erra. Então eu penso, isso não está escrito, mas eu penso que Moisés ele se questionou, mas senhor, por quê? A madeira de acássia, a madeira de acássia, ela é uma madeira difícil de trabalhar. É uma madeira que ela é cheia de caroço, ela é cheia de espinho. Mas Deus diz, eu quero a madeira de acássia. Porque enquanto Moisés ele estava olhando que a madeira era uma madeira feia, era uma madeira cheia de noz, cheia de caroço, cheia de espinho, Deus estava com a sua visão transcendental olhando e dizendo, mas a madeira de acássia, ela é uma madeira resistente, ela é uma madeira que ela vai resistir ao calor do deserto, porque eu sei que vocês não irão atravessar o deserto em 40 dias, porque vocês não estão preparados para chegar naquela terra em 40 dias. Então eu vou andar com vocês no deserto durante 40 anos e eu preciso construir algo que seja resistente ao calor durante o dia e ao frio durante a noite e Deus não erra. nas suas escolhas talvez você não tenha entendido mas o que Deus está dizendo nesta noite através desta palavra é que as pessoas podem olhar para você e julgar pela sua aparência pela forma como você se veste pela posição que você se ocupa mas é somente isso que elas vão poder contemplar com a sua visão limitada. Então muitas vezes as pessoas irão olhar e vai dizer não vai dar certo não tem chamada porque Deus está colocando ele e às vezes até atribui ao homem vai dizer não é Deus que está colocando porque se fosse Deus veria que ela tem este defeito se fosse Deus veria que ele é deste jeito então não tem a mínima possibilidade de ele e de ela ser uma escolha da parte de Deus não é assim que muitas vezes o homem julga não é assim que muitas vezes as pessoas olham para mim e para você é mas o Deus que te escolheu ele não te escolheu pela sua aparência não ele te escolheu pelas suas qualidades por aquilo que ele viu dentro de você porque se fosse pela aparência aqui nesse público não existiria lugar para mim que apenas termineu o segundo grau se fosse pela aparência se fosse pelas condições humanas ou pelas escolhas dos homens muitos não estaríamos ocupando nenhuma posição aqui na igreja mas as escolhas de Deus são diferentes das escolhas do homem Deus ele não escolhe ninguém visando tirar algum proveito lá na frente Deus ele não chama ninguém para a sua obra somente porque é bonito somente porque sabe falar bem não porque quando Samuel ele chega na casa de Jessai ele olha para Eliab para Abinadab para Samar e para os outros irmãos de Davi ele disse certamente eu estou diante do futuro rei de Israel mas automaticamente ele ouviu porque ele tinha sensibilidade ele tinha intimidade com os céus então ele olha e ele ouve Deus dizendo Samuel Samuel não atente para a altura nem para a beleza da sua estatura porque eu não vejo como o homem vê o homem vê aquilo que está diante dos seus olhos mas eu o Senhor eu olho para dentro eu olho para o que está dentro do coração Deus ele não julga e não escolhe ninguém pela sua aparência então ele diz Moisés é a madeira de acássia uma madeira difícil de trabalhar e o ser humano desde o seu nascimento ele vai crescendo e ele vai sendo condicionado e um desses condicionamentos é fugir da dor e se aproximar do prazer nenhum de nós aqueles que tem uma agenda em sua casa no seu celular nunca nós iremos escrever nas nossas agendas um dia onde nós queremos passar por uma luta por uma aprovação ou por um sofrimento embora nós saibamos que um dia todos nós iremos passar mas nós nunca iremos reservar na nossa agenda um dia para passar por uma luta porque ninguém gosta de sofrimento ninguém gosta de angústia ninguém gosta de ficar deprimido mas muitas vezes isso vai acontecer isso vai acontecer no trabalho vai acontecer na faculdade na escola vai acontecer dentro da própria igreja mas nessa noite Deus está trazendo uma palavra para o nosso coração uma palavra de refrigério uma palavra de preparação para dizer ei se prepara porque se você ainda não passou um dia você vai passar um dia você vai acordar e você vai ver que alguém está falando mal de você um dia alguém vai chegar e vai dizer olha você sabe o que está acontecendo fulano e fulano está dizendo isso e isso de você e não se preocupe deixa quem quiser falar deixa quem quiser dizer o que importa é aquilo que está no seu coração o que importa é a comunhão que você tem com o teu Deus e ele te escolheu porque ele já sabia que você é uma madeira de acássia e ele também já sabia que você tinha muitos defeitos que você tinha espinhos mas ele é o Deus que ele sabe trabalhar com todo tipo de madeira às vezes nós seres humanos cada um tem um comportamento um temperamento diferente tem uns que dá mais trabalho tem pessoas que não podem ouvir uma palavra que ela já se estressa ela já explode e é difícil para o ser humano lidar com certas pessoas eu confesso tem pessoas que por qualquer motivo por qualquer razão é uma pessoa que explode é uma pessoa que não controla a língua que fala aquilo que vem à mente e depois às vezes até se arrepende vai e pede perdão mas é uma pessoa que tem esse temperamento forte e ninguém gosta de trabalhar com esse tipo de pessoa porque sabe que a qualquer momento uma palavra que você fale descuidadamente vai afetar aquela pessoa os ânimos dela vai se alterar mas o nosso Deus ele diz é com esse tipo de pessoa que eu gosto de trabalhar é com esse tipo de madeira que eu gosto de trabalhar é com esse tipo de madeira que muitas vezes é desprezado é rejeitado muitas vezes é deixado lá no canto muitas vezes é isolado mas é com esse tipo de madeira que Deus olha dos altos céus e diz ele é resistente ela é resistente ela passa por prova ela passa por luta ela passa por calor do deserto ela passa pelo frio durante a noite mas ela mas ele permanece de pé porque é uma madeira de acássia ele e ela não vai retroceder não retrocede a madeira a madeira acássia na sua primeira fase ela é uma árvore não tem uma boa aparência ela não é uma árvore formosa mas ela tem algo que chamou a atenção de Deus só que como eu disse nas mãos de Deus aquilo que aparentemente não valia nada passa a ter um valor aquilo que nas condições do ser humano parece não ter nenhuma importância parece que não vai dar para nada que preste Deus diz eu vou trabalhar nessa madeira e eu vou fazer dessa madeira aparentemente inútil um instrumento de valor nas minhas mãos tem guitarra aqui é o guitar ou é um baixo aí é um baixo toca aí alguma coisinha nessa guitarra em nome de Jesus quem sabe tem alguém que sabe aí toca aí o baixo toca o baixo em nome de Jesus glória eu quero apenas que ele toque algo para demonstrar para você algo que Deus colocou no meu coração para passar para o seu coração para que você entenda que a escolha de Deus é perfeita a escolha de Deus é infalível glória 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 você está ouvindo é bonito ou não é seja sincero é bonito ou não é é bonito ou não é mas há um tempo atrás não era o que você está vendo hoje há um tempo atrás não era esse instrumento há um tempo atrás era impossível alguém olhar e dizer desse pedaço de madeira vai sair notas de canções extraordinárias mas nas mãos de quem tem um dom pegou a madeira sem aparência começou a trabalhar na madeira começou a dar forma à madeira talvez enquanto ele estava trabalhando na madeira alguém passava olhava e dizia o que será que vai sair daí o que será que essa madeira vai se transformar mas não é culto ele estava trabalhando na madeira em silêncio a madeira a madeira estava passando a ganhar forma mas ninguém estava vendo o processo que a madeira estava passando é por isso que tem um hino que diz quem me vê cantando pensa que a minha vida é só alegria é porque ninguém está com você no processo é porque ninguém acompanha o processo mas se pudesse acompanhar o processo as pessoas iriam olhar para você de uma forma diferente as pessoas não iriam olhar para você e ver somente as suas falhas elas iriam olhar para você iriam ver as suas qualidades elas iriam olhar para você iriam ver o seu processo iriam ver a sua história nesta noite Deus está te dizendo ei você está passando pelo meu processo mas quando estamos passando pelo processo amém meu querido quando estamos passando pelo processo nós não entendemos porque o processo é doloroso o processo é terrível o processo às vezes leva o homem e a mulher para se esconder em uma caverna para no seu dia de ânimo ele dizer eu não aguento mais viver sim eu tiro a minha vida porque eu não sou melhor do que os meus pais mas é no processo que cada um de nós somos forjados é no processo que cada um de nós estamos amadurecendo estamos tendo experiências e histórias para contar eu lembro que quando Felipe foi atrás de Natanael e disse olha venha nós encontramos o Messias ele diz de onde ele é de onde ele é irmãos de onde o Messias era disser que era de Nazaré e a resposta dele foi pode sair alguma coisa que preste de Nazaré e ele disse vem 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 e vem as pessoas que passavam olhavam para a aparência de Jesus e julgava dizia este é filho de carpinteiro este é de Nazaré mas era madeira de Acácia e eu lembro que as pessoas olhavam para a minha casa e diziam dali não vai sair nada que preste um pai alcoólatra três irmãos os drogados traficavam dentro de casa era comum levantar o colchão e você vê várias tolas de maconha já acordamos cinco horas da manhã a polícia invadindo a casa dando voz de prisão ao meu irmão mais velho que era foragido e eu estava crescendo com 14 anos prestes a entrar pelo mesmo caminho porque só era aquilo que me restava se os três irmãos mais velhos entraram pelo mundo do crime ou o mundo das drogas o que era que me restava então as pessoas olhavam para a minha casa e diziam dali não vai sair nada que preste mas enquanto elas olhavam e diziam dali não vai sair nada que preste o meu Deus dos altos céus com a sua caneta que é inerrável que é infalível ele já tinha escrito e ele disse antes que eu te formasse no ventre da tua mãe eu te santifiquei e as nações eu vou te levantar como profeta eu vou te levantar e vou te levar a muitos lugares e através da tua vida eu vou resgatar a muitos é assim que Deus faz é esse o Deus que nós servimos um Deus do improvável um Deus das escolhas absurdas quando as pessoas olham e dizem não vai dar certo Deus diz vai porque eu sou onisciente e um dos meus atributos é a presciência eu vejo antecipadamente aquilo que vai acontecer e Deus já viu que vai dar certo Deus ele já viu que vai dar certo você é uma madeira de acássia aceite o processo não questione o porquê porque o processo é doloroso mesmo e tem mais uma coisa que o Senhor está me mandando falar agora não dá mais para voltar atrás não aguente o processo está doloroso aguenta ele não chama covarde ele não escolhe medroso ele diz os covardes os medrosos pega a sua bagagem e volta pega a sua bagagem e volta mas aqueles que são corajosos aqueles que querem fazer parte dos trezentos é com esses trezentos que nós vamos saquear o inferno não dá mais para voltar você acha que muitas vezes eu também não pensei em voltar e as vezes ainda penso as vezes eu entro no meu escritório eu dobro os meus joelhos e eu começo a chorar e eu digo Senhor eu não aguento mais eu vou largar tudo e eu lembro que um dia nós viemos para a igreja para adorarmos a Deus e eu aprendi que você chega em um culto e você não pode sair da mesma forma que você chegou você tem que sair melhor se você chegou triste a tristeza ela tem que saltar de alegria você tem que voltar para a sua casa alegre glorificando a Deus você pode chegar com o maior problema com o maior fardo com o maior peso sobre os seus ombros mas você tem que sair leve porque Jesus diz o meu jugo é suave e o meu fardo é leve mas eu não sou um pregador hipócrita vai ter dias que você vai chegar no culto infelizmente você vai sair pior porque alguém que não vigiou que deu lugar ao diabo vai lançar uma palavra que vai ser com um tardo inflamado do maligno e se você não estiver com o escudo da fé com qual podereza apagar todos os tardos inflamados do maligno a seta ela vai entrar direto no seu coração e você vai sair triste e um dia eu saí tão triste do culto eu cheguei em casa eu deitei em um colchonete lá no meu escritório e comecei a chorar e no mesmo momento eu ouvi o Senhor falando comigo dizendo assim se te mostrares fraco no dia da angústia a sua força será pequena se te mostrares fraco no dia da angústia no dia da fraqueza no dia do desânimo a sua força será pequena você vai fracassar você vai desistir você vai voltar atrás mas se você dobrar o seu joelho no dia da angústia no dia da diversidade e dizer Deus o Senhor me conhece e sabe que eu estou fraco Deus vai olhar dos altos céus e vai dizer meu servo minha filha o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza eu te visito agora eu te tomo pela tua mão direita e te digo não temas que eu te ajudo eu te coloco de pé eu caminho contigo e se você não puder caminhar eu te coloco nos meus braços assim como a mãe que coloca o seu filho pequeno no braço e balança e aquela criança se sente protegida Deus faz da mesma forma com você glória e olha eu aqui aquela prova não me parou me entristeceu mas não me parou você pode passar pelo deserto e não importa se vai estar em 40 graus você vai estar em 50 graus uma temperatura absurda mas sabe qual é o nosso conforto é que mesmo no deserto de 40 graus de 50 graus de 60 graus vai ter uma nuvem que vai acima de você e não vai permitir que o calor te mate e a noite no mais frio abaixo de zero Deus ele é a sua coluna de fogo ele vai te aquecer o calor do dia não te mata e o frio da noite também não te mata ninguém consegue entender porque você ainda está de pé ninguém consegue compreender às vezes alguém você não está sabendo mas alguém está olhando e está dizendo como é que ele consegue como é que ela ainda está de pé é Deus é Deus estou finalizando e quando ele trabalha na madeira de acássia ele constrói uma arca aquela arca muito bonita bem trabalhada madeira bem resistente aí Deus disse Moisés agora eu quero que você pegue ouro e você vai colocar ouro por dentro e por fora desta arca e Moisés manda colocar ouro por dentro e por fora aquela arca já estava apontando para Jesus Cristo para as suas duas naturezas a madeira representando a sua natureza humana a sua natureza humilde mas o ouro estava mostrando que além daquela natureza humana e humilde ele estava revestido por uma natureza divina uma natureza que vinha dos altos céus não era uma natureza comum não era qualquer ouro não ele era a própria palavra que traz a existência aquilo que não existe ele era o verbo parar que traz a existência daquilo que não existe sem precisar utilizar a matéria-prima ele diz haja 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 e haja e haja e traz a existência as vezes você não sabe como é que Deus vai agir neste teu problema as vezes você não tem a mínima ideia de onde virá aí o senhor diz eu abro portas aonde não há portas eu levanto eu exalto eu ainda cumpro promessas e quando eu quero cumprir promessas eu preciso de apenas uma palavra senhor não está me vendo e ele diz eu sou mesmo Deus eu ainda tiro o sono de reis eu ainda inquieto o coração sou eu Deus que trabalho sou eu Deus que selo sou eu Deus que cuido e ele cuida de você nesta noite com cuidado todo especial e o propósito que ele tinha para aquela arca era um propósito extraordinário aquela arca ela iria estar em um lugar chamado de lugar santíssimo santo dos santos aonde o próprio Deus ele viria em uma nuvem e ele desceria dentro do tabernáculo lá no lugar santíssimo aonde ele se manifestava somente para o sumo sacerdote mas tinha um detalhe para Deus se manifestar lá dentro do tabernáculo no lugar santo dos santos o sumo sacerdote ele entrava com o incensário balançando e aquele incensário ele ia soltando aquela fumaça que ia invadindo todo o ambiente e quando o sacerdote ele desaparecia lá dentro do lugar santíssimo aonde ele conseguia enxergar somente a ponta do seu nariz a glória de Deus ela descia sobre o ambiente a glória de Deus tomava conta do ambiente para mostrar que quem faz é ele o homem é apenas um instrumento nas mãos de Deus o homem é apenas um canal nas mãos de Deus mas a água jorra é dos altos céus a água ela passa pelo canal mas não é do canal é dos altos céus é Deus quem faz é Deus quem opera é Deus quem escolhe é Deus quem capacita é Deus é Deus é Deus é Deus não é o homem e Deus através daquela arca caminhou no meio do seu povo no deserto 40 anos quando o povo sai do deserto quando eles entram na cidade quando eles começam a conquistar quando eles começam a tomar conta de várias nações aquela madeira feia ela ainda estava lá resistente como nos primeiros dias que foi criada revestida de ouro por dentro e por fora mostrando que Deus ele transforma Deus ele tira os defeitos Deus ele cuida e Deus ele dá um banho e Deus ele transforma as pessoas olhem e dizem eu não acredito que é aquela pessoa que andava com a gente que falava aqueles palavrões que tinha aquela boca suja eu não acredito que é aquela irmã que fazia isso que andava à noite que gostava das baladas e hoje ela está casada e bem casada é dirigente discípulo de oração canta em um grupo abençoado da testemunho dizendo eu fui transformada eu fui liberta e hoje eu sou uma madeira de acássia transformada é isso que Deus faz é isso que Deus faz na minha vida e na sua vida e foi esta palavra que o Senhor ele colocou no meu coração tome posse guarde e saiba que um dia virá uma prova ardente mas o Senhor diz para você e para mim nesta noite Efésios capítulo 6 versículo 10 no demais irmão meus fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder revestir-vos de toda a armadura de Deus para que possas estar firme contra as astutas ciladas do inimigo porque não temos que lutar contra a carne nem sangue mas sim contra os principados contra as potestades contra os príncipes das trevas destes séculos contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais mas ele diz portanto tomai toda a armadura de Deus para que possas resistir no dia mau e tendo feito tudo estáis firme estáis firme estáis firme estáis também singindo vossos ombros com a verdade e também vestida a coraça da justiça e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno é isso que Deus tem para mim e para você nesta noite tome posse e nenhum mal vai te derrubar nenhuma seta do inimigo vai entrar na tua casa porque a tua casa é uma cidade murada onde Deus é quem guarda é ele quem vigia é ele quem zera pela tua casa pela tua família amanheceu nada pesquem me ajudei as meninas passeio tem alguém não crente aqui para aceitar Jesus nesta noite tem alguém que quer renovar a aliança com Deus está apagado e quer voltar para Jesus essa é a hora esse é o momento aleluia decidir tua lágrima todo e para Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura ademir o que está fazendo aleluia que você recebesse essa palavra no nome de Jesus não pare ele está vendo colheu todas suas lágrimas e mandou eu te falar pegue o que ele te entregou e volte para o mar que é o teu lugar quem mandou agora eu é hora é hora de prosseguir a palavra é essa é hora de prosseguir aleluia esse negócio de parar não é para crente aleluia esse negócio de olhar para trás não é para crente o crente anda avante só para no céu só para no céu aleluia em nome de Jesus em nome de Jesus oh aleluia glória a Deus tome seu lugar no nome de Jesus adiós amém